Fim de ano chegando e a solidariedade paira no ar. As irmãs dominicanas do Externato São José realizam um bazar solidário de artigos artesanais até amanhã. Quem quiser ir lá, é só conferir que dá tempo. O bazar que é filantrópico acontece todo final de ano. Os produtos são feitos manualmente pelas irmãs e voluntárias e conta também com doações. Crochês, elas bordam ponto de cruz muito bem, bordam os panos de prato, as toalhas. Há mais de 60 anos, em Goiânia, o Colégio Externato São José abre espaço para o Bazar das Irmãs Dominicanas, que esse ano está em sua nona edição. Eu gosto muito de ajudar os pobres. Então, como eu deixei a parte administrativa, quando eu ia ficar à toa, eu então parti para fazer o bazar. O colégio, além da educação formal de crianças e adolescentes, cultiva valores humanos como a solidariedade e o acolhimento. Muito legal. Fizeram um ótimo trabalho. A escola ajuda as famílias irmãs, a gente dá os alimentos, contribuiu o dinheiro também. E você já comprou alguma coisa no bazar agora? Comprar, né? Vamos ver se tem din-din. O Bazar da Solidariedade é aberto a toda a comunidade e acontece até amanhã, às 5h30 da tarde, para quem se interessar em ajudar. Seja bem-vindo. Pode vir. Pode vir, sim. Pode vir. Pode vir. Pode vir.